Mulher não veste contra baixo Vou inventar, vou inventar Menino saxo Filho de Alvaro, puxa o mole, vai, vai Break that ball! O que 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 o É só a galera do melhor pra tocar E é tudo escarro, porrozeiro Tá me despegada, tem que ter sonho Só tô na amazada, caixa de sacada Me chido de balão Tá me despegada, tem que ter sonho Só tô na amazada, caixa de sacada Me chido de balão E é tudo escarro, porrozeiro Tá me despegada, tem que ter sonho Só tô na amazada, caixa de sacada Me chido de balão Música Música